Nem tenta me atrair para suas armadilhas psicológicas Ninguém tá tentando te pegar Tô aqui pra te ajudar a processar suas emoções Emoções são um tipo de passagem Levam a sentimentos que liberam o choro E eu não choro Quem tá no toque é ele DJ Nescau Tá fechado Então devia trancar a porta Tem muita gente doente por aí É, o meu pai me falou o que houve com o Xavier Muito doido O cara sempre pareceu tão normal Sabe? Pra um excluído Bom, então Isso me fez reavaliar as coisas Tipo o quê? Tipo em quem confiar Quer dizer que tá pronta pra ser mais do que uma amiga? Quem tá no toque é ele DJ Nescau DJ Nescau Adeus, Xavier